Eu estou aqui para avisar vocês que nós estamos na campanha de Outubro Rosa. Todo mundo sabe que é muito importante a mulher se preocupar com o câncer de mama. E o Jacques Janine, toda a rede nossa, faz uma campanha muito grande no Brasil inteiro sobre o câncer de mama. Então, você vai ver os profissionais tudo com lacinho e você pode vir ao Jacques Janine, você vai cortar o seu cabelo para doar e esse cabelo você não vai pagar nada. O seu corte sai de graça. É gratuito para você doar o seu cabelo, fazer essa obra do bem para muita mulher que precisa usar uma peruquinha e a pessoa que doa, ela se sente melhor realizada. Eu espero que vocês abracem essa causa, como nós no Jacques Janine, Ribeirão Preto, abraçamos. Tchau, tchau.